Eu posso ser bem mais A força viva do amor Da forma que eu quiser Já pra escolher minha Eu posso ser bem mais Você é só o mesmo que não quer A sua mente não avança O poder de uma mulher Você é só o mesmo que não quer Você é só o mesmo que não quer Se a violência que acompanha Teu riso triste, tuas falas de campanha Criando guerras, inimigos e partidos A solução que fez teu mundo reduzido Veja bem Veja bem Veja bem Posso ser bem mais Posso ser bem mais A força viva do amor Da forma que eu quiser Essa escolha é minha Eu posso ser bem o contrário Do que todos pensam Do que todos querem para minha vida Você que julga tudo ao seu redor Aspirador Aspirador, mascando só sabão e pó Você que se impede de pensar E o respeito, se não sai, não vai voltar Olhe para quem eu sou 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 Se é só o mesmo que não quer Posso ser bem mais A força viva do amor Da forma que eu quiser Essa escolha é minha Eu posso ser bem o contrário Do que todos pensam 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 Para minha vida Você que chỉvisou O que todos pensam É a sua escolha é minha Você que julga tudo ao seu redor Você só não vê tudo que não quer Você só não vê tudo que não quer Você só não vê tudo que não quer